Música Uau Meu Deus do céu Meu Deus Fernando, a gente viu, olha Olha a força da água de uma hora para a outra Jesus Cristo Sai daí Sai daí Sai daí Você acha que eles vão sair? Olha aqui Seu barco ali, mãe Sai daí Sai daí Olha aquilo Do nada Foi do nada Gente, que perigo Olha aquilo Não dá tempo de fugir Olha aquilo Olha isso, meu Deus Não dá tempo de fugir Não, é coisa de... Nossa, é coisa de... Terror É coisa de louco mesmo Nossa, é aquele barco que ficava lá embaixo Eu não vi que saiu Eu não tinha visto Não, aquela outra que a gente foi que o barco entrou bem embaixo Se acontece isso Já é Se acontece isso, já é Não, mãe Eu tô com frio Eu tô com frio Eu tô com frio Me abraço É Eu tô com frio